Música Olá, muito bom dia pra você! Feliz terça-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos pra fazer de hoje o melhor dia das nossas vidas. Então, você sabe, amanhã temos o nosso trabalho da casa firme, então participe, vem, esteja no templo, convide pessoas, assista. Você que realmente não pode estar no templo, assista, porque você sabe, cada período de culto temos um tema a ser abordado, muito importante pra construção de uma vida sólida, firme, uma família estruturada. E terminamos comigo na quinta-feira, às sete da manhã. Então, esteja aqui, estejam no templo, você que pode, esteja acompanhando também aí pelas redes sociais, se você realmente não pode estar no templo, ok? Eu quero ler pra você, aqui a nossa mensagem de hoje, que está em Eclesiastes 11, 7 e 8, que diz assim, ó. Como é agradável a luz do dia, como é bom ver o sol, viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre-se que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Olha só que coisa interessante, viva alegre durante todos os anos da sua vida. Ou seja, você tem escolhas pra fazer, você tem o hoje. O que você está fazendo com esse dia? Um dia é muito tempo, uma semana, um mês, quanto mais um ano. Se você perde vitimista, se você perde rancoroso, se você perde com barreiras, você não sabe como é que vai ser amanhã. Você tem o hoje, viva, como é agradável a luz do dia. Tem gente que acorda e não dá valor em nada. Tem gente que vai pro trabalho e não dá valor em nada. Tem gente que sai aí durante o dia, não dá valor em nada, não dá valor à saúde, não dá valor à vida, não dá valor às oportunidades que ele tem. Por mais que você esteja passando aí por situações, às vezes está com problema de saúde, está com problema no casamento, está com problema financeiro, você está vivo. Você pode ver a luz do dia, você pode ver o sol, você pode mudar a sua história com uma decisão. O Davi, ele um dia de favor mudou toda a história dele. José, em um dia de favor, Deus mudou toda a história dele. Mas foi de graça? Não. Eles estavam lá todos os dias, todos os dias, mantendo a sua fidelidade no Senhor, mantendo a sua integridade no Senhor. E é isso que você tem que fazer. Às vezes, aos nossos olhos, parece que algumas coisas estão demorando para acontecer. Mas se você mantém a sua estabilidade, mantém a sua fidelidade ao Senhor, um dia de favor, Deus pode mudar o destino da sua vida. Você podia estar indo para lá, Deus te muda para cá. É assim as coisas de Deus. Ele espera que nós venhamos a mostrar como Abraão. Abraão já tinha dado muitas provas para Deus, mas ainda Deus queria ter certeza. Deus queria o coração, não queria o Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Por isso que ele pediu Isaac para mostrar quem é mais importante. O seu único filho? O filho da promessa? Ou é Deus mesmo? E Abraão mostrou quem era mais importante. Então, como nós vemos aqui, às vezes as pessoas estão preocupadas com muitas coisas, preocupe-se com o seu hoje. Planta hoje. Vai plantando hoje que você vai colher as coisas certas no seu futuro. E planta para a eternidade, para a posteridade, para deixar um legado para os seus filhos, netos, descendentes. Mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Então, guarda isso. O que importa, nós seremos lembrados pela maneira que nós terminamos. Então, você tem o hoje. Vai plantando. Para que você não chegue no final e perca a sua vitória, e não tenha construído nada, e tenha perdido só tempo, ficado com rugas, ficado com cabelos brancos, mas não ter ficado sábio, não ter construído nada na rocha, não ter construído uma vida sólida, firme, alicerçada na palavra. Lembra? Você pode levar a vida do jeito que você quiser, mas lembra que você vai ficar morto durante muito mais tempo. Lembra que nós temos a eternidade. Nós temos um período curto aqui, de tempo. Mas nós temos o eterno. Pode ser a vida eterna, ou pode ser a morte eterna. Mas enquanto estamos aqui, temos buscado uma vida abençoada, digna, próspera? Ou temos vivido na mediocridade, nas nossas misérias emocionais, nos amoldando ao padrão maldito desse mundo? O que você tem feito? Quais escolhas você tem feito? Lembre-se, tudo o que acontece é ilusão. Você acha que aquela briguinha é importante? Você acha que aquela dificuldade é muito difícil mesmo? Tudo é ilusão. O que importa é o plantio que você está fazendo. O que importa é como você vai terminar. O que importa é como você vai terminar a sua eternidade. Você vai terminar a sua vida, você vai para a eternidade. Vai para onde? Você tem uma vida, você vai deixar o quê? Que legado? Vai ficar mantendo barreiras, brigas, emocionalismo, vitimismo, incredulidade, preguiça espiritual. Tudo o que acontece é ilusão. Como diz em outra tradução, nada faz sentido. Então não faz sentido você ficar mantendo brigas, barreiras. É uma vida desregrada, uma vida instável, uma vida morna. Ah, eu busco a Deus quando dá, eu falo com Deus quando dá, quando eu vou na igreja eu oro. Sabe, essa é a vida descompromissada. Cuidado, você tem o hoje, planta certo o hoje, para você colher no futuro, para você plantar para a sua eternidade, para ter a vida eterna e não a morte eterna. Ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha despertar cada pessoa. Muitas vezes, meu Deus, fazemos escolhas erradas, escolhas na emoção, escolhas na carne. Eu peço, o Senhor nos favoreça, nos ajude, meu Deus, a nos voltarmos para o Senhor, como o Senhor espera. A nos achegarmos ao Senhor, para que o Senhor se achegue a nós. Para que nós venhamos fazer as escolhas certas, sábias, meu Deus, as escolhas de bênção. Guarda o nosso povo, meu Pai. Guarda as mentes, guarda os corações, guarda de atitudes medíocres, atitudes impensadas, meu Pai. Guarda o nosso povo de estar enganado, de estar cego, meu Deus, com escamas nos olhos. Desperta o nosso povo, meu Deus. Abra as mentes. Nosso povo venha ouvir o Senhor, ouvir a sua voz e colocar em prática o que tem recebido, meu Deus. Deus, as mudanças que devem ser colocadas em prática. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Eu te peço, nos dê um dia poderoso, uma semana, uma vida, meu Deus, grandiosas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha um dia abençoado, feliz e de definições em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Música 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 Música